Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai colocar o Xbox Series S em prova de fogo, vamos testar o recém lançado Star Wars Fallen Order, jogo da EA, que nem parece da EA, de tão bom que eu achei que o jogo é, na minha opinião foi um bom jogo, eu cheguei ali talvez nos 70% do jogo e acabei não zerando, eu estava jogando no PC, e é um jogo que eu pretendo zerar ainda, eu quero ver como está essa versão do Series S, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores dos vídeos que são, Terabate Shop, GVG Mall, se for comprar um Series S, PS5 ou qualquer outra coisa na Amazon, usando o link você vai estar ajudando o canal, vamos lá para o vídeo! Windows e Office é na GVG Mall, utilize o código RB20 e tenha 20% de desconto Nossa, mano, tá bonitaço, mano! Ramstein! Ramstein! Vamos lá, vamos lá Arto do segundo Arto do segundo Irene S, PS5 O papel Sebastian Isso pode ser bom para a gente. Ele está aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates tramparam. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A Guilda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Carl. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos aí. Ao trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. Cara. Está liso, 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 cara. Olha isso, cara. Nossa. Nossa, eu não sabia que estava com a versão atualizada já, né? Baixei mesmo. Imaginei que tivesse, né? Isso aqui está... Eu acho que é 1080p, talvez. Caralho. 60 quadros, liso, liso. E esse início do jogo é muito maneiro, né? Aqui em cima. Esse jogo aqui, cara. Tipo assim. Olha a água ali escorrendo. Tu fala assim, cara. Essa porra não é da EA. Não, não é possível. Esse jogo é muito maneiro, cara. Esse jogo é muito maneiro, cara. Se você não jogou, jogue. Porque vale muito a pena, cara. É muito bom mesmo. Eu achei o pulo do jogo. Eu sempre odeio os pulos, né? Mas esse pulo de... Cavaleiro Jedi ficou pica demais. Eu gostei muito disso, cara. Vamos lá. E o fato de você jogar com o Ariel também ajuda, né? Sai dessa barca agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo. Mas não lixo autorizado. E o combate dele, assim, é uma mistura meio de... Tem elementos do Dark Souls, né? Igual todos os jogos hoje em dia tem. Ah, é o LD, né? Olha lá. Elementos da Drake. E no universo do Star Wars. E no gozo dos créditos. Essa noite vai ser daquelas. Vamos, Terminal. Deu mole, Cavaleiro. Vou te ver. Você também. Vê se não morre por aí. A ideia é essa. Cara. Tá... Liso, liso, liso. Por que que eu tô trazendo esse vídeo desse jogo, né? Porque eu quero ver como esses jogos que são pesados... Esse jogo aqui, ele roda até no PC bem, né? No PC mais fraco. Mas ele é no Ultra. Ele é um jogo pesado. Então, muita gente tem dúvida de como o Xbox Series S vai lidar com jogos mais pesados, né? O pessoal fala assim, ah, não vai aguentar a geração toda e tal. E eu acho que... 1080p... Né? É uma... É uma resolução bem tranquila. Pra você rodar os jogos. É... Com um hardware como o do Series S. Né? E no Series X deve estar lindaraço, né? No Playstation... Eu não posso testar, cara. Porque é caro pra caralho e não tem dinheiro pra comprar, não. Ah lá, é muito maneiro fazer essas... Essas paradas de Jedi. Ele não segurou. Olha esse, cara. Olha esse. Olha a lisura. Foi bom dar uma olhada. Caraca. E eu quero saber qual é o final da história, né? Porque realmente é maneiro a história do jogo. Aqui eu não lembro. Não lembrava que era isso. Olha que maneiro, cara. Coloca aí embaixo, galera. Nos comentários. O que vocês acharam dessa versão aqui, cara. Porque... Realmente tá... Tá pica. Não! Usa o acionador manual aí embaixo. Cadê a acionador manual, cara? Tô lá ali. A acionador manual. Ahn... RS puxar. Pronto. Sua vez. Pera aí. Beleza. O engate está preso. Caralho, o maluco que tá... Dando sangue pela empresa, né? Eu acho que tu não pode soltar o botão. Se tu soltar o botão, ele cai. Dá uma olhada nisso. É um caça-gedi. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pilha tá aqui faz uns quatro anos, né? Sim. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi... Que tragédia. Eu sempre disse que nem todos eram traidores. Muito bem feito o jogo, né, cara? Só pra eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes. E olha que o pagamento era bem melhor... O R2-D2. Toma cuidado com o que fala. Desconta. Uma descoberta dessas... Pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha. E quem diz que quer sair daqui? Qual é, Gal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem Leo. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida... E encontrar o seu destino. Se você diz... Anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Ai, caralho... Ah... 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 Acho que o maluco Eu não lembro direito Analisa a força, cara Opa, tudo bem, Trump? Eu tô bem, tô preso O piloto já era Vou tirar a gente daqui, se segura Cuidado, Gão Cuidado, Gão Essa coisa mal consegue voar Peraí Profe Cê tá bem? Tá, tá bom Tá, a gente A gente tem que ir, vem O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Peraí, aquilo era a força, né? Só esquece o que você viu, tá? Tem que conviar em mim Eu vi, eu vi as histórias Eu vi bem Tem, tem recompensas Com pessoas que nem você Eu sei Tá, tudo bem A gente tem que ter cuidado É, tá Vió chuva escorrendo nele, né? Logo depois que passa essa parte Tem uma parte que era tipo um mundo aberto fake, né? Que aquela parte ali é pesada É, eu queria conseguir chegar naquela parte lá Mas provavelmente não vai dar, né? Porque o vídeo vai ficar grande A galera não assiste Eu nunca te vi fazer nada parecido com aquilo Tem que seguir as regras do YouTube A gente já passou por cada uma juntas Olha Eu sei o quanto Você arriscou por mim Eu não Não sei como retribuir isso Não foi nada Relaxa Não se preocupa comigo Mas esse lugar Não é seguro Talvez devesse Tipo Desaparecer Eu só preciso voltar pra casa Pegar minha mochila O Teber está me devendo uma Eu soube que ele estava em Larchadá É Não vai me ver por um tempo, prof Tá Tá ok Caraca, a qualidade está muito boa, né? Porque isso aí não é Não é CG, né? Olha lá Olha os cortes Perfeito Profe Profe Peraí Malphe desapareceu ali E caralho Maneiro Maneiro demais, né? Cara Eu gostava muito de Star Wars Quando era mais novo E não consegui ver aquele Aquele último do Luke Skywalker Fazendo piadinha Achei meio merda Quando ele começou a fazer aquelas piadas Eu dropeio o filme Ah, não Aprendiz Preste atenção e ouça Mestre Confie apenas na força O trem parou Aconteceu alguma coisa Todo mundo de pé Identificação em mão Saiam e formem fila Deve ser outra Inspeção de contrapando Ai, eu lutei Eu lutei contra Tinha uma mulher, né? Eu lutei contra Eu parei lutando Contra essa mulher Lá longe, né? Não lembro quantos por cento do jogo Estão vendo a metade do jogo Acho que era essa mulher aí São todos eles? Sim, se confirmar Procuramos um fugitivo perigoso Ele não é um anarquista comum Mas um devoto Da traiçoeira Ordem Jeddah Não entregar esse traidor Pode resultar Em uma acusação de sedição Entregue-se Ou todos os presentes Sofrerão uma execução Sumária Eu acho que Que tá na hora De alguém falar Eu Eu trabalho nesse monte Há muito tempo Bem antes da guerra Consertando e reformando naves O melhor da galáxia E aí então chegou o Império E engenheiros Viraram sucateiros Operários Passaram a ser explorados Mas a gente sabe a verdade Só temos Muito medo de dizer Para o Império A gente é dispensável Sim Vocês são Não Começou Um sabre de luz Encontrei o Jedi É o X que bate né Caraca é muito maneiro O combate Cara Muito maneiro né Ah agora tem que Agora tem que Uma saída Eu não lembro onde era agora Tem que continuar Muito bem feito O jogo né É esse início aqui É muito mais bem feito Do que as partes Que vem mais pra frente né Eu escolhi descansar É assim que eu me preparo É assim que se prepara Pra morrer Descansa quando morrer Stormtrooper Travar o alvo Tem alguma coisa ali Inimigo Inimigo aqui Entendido Ah tá bom Tem um ataque forte Que não dá né Não dá pra desviar Muito maneiro né Muito maneiro né Cara Maloca puro Jedi Eu não lembro Eu não lembro aqui Esse aí Eu acho que eu não defendo Esse aí eu acho que eu não defendo Esse aí eu acho que eu não defendo Muito maneiro né Coloca aí também nos comentários Se você zerou É Esse jogo Não para Não vou conseguir sozinho Olha lá Rolada Esse é um jogo que eu quero jogar De novo Cara Preciso jogar esse jogo De novo Eu acho que vai ser maneiro Zerar ele em live Ah não Quero cobertura Tenho que me mover Entre os tiros Agora Ai caralho Rápido Ele está aqui Estão prontos Traitor Atiraram no engate Tenho que descer Não 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 Opa Isso não é bom Agora só dá pra subir Não Mãe Eu Não 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 Isso não Se 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 Esse início do jogo é muito foda, né, cara? A gente vem ajudar! Quem é você? Sentente! Não para! Vamos te pegar assim que der! Qual é a ideia? Ele tá ali! Dele! Pegamos ele! Caralho! Você sabe que isso é inútil? Ele eliminou o apoio de combate e ainda tá de pé! Hum! Nossa, mano! Esse game é muito bom, mano! E agora? O trem parou? Não pode ser bom! É, tá dando um bobezinho ali, viu? Pulei pro lado! E aí? E aí? Como é que tem o maior queixão Igual aquela mulher do Control Aí essa gostosa Vader aí Que eu perdi nela Eu reconheço essa base Talvez você tenha tido treinamento Quem foi seu mestre Padawan Alguém que eu matei talvez Qual Jedi deu sua vida Pra que você Pudesse viver Samuel Jackson Ah lá tem o negócio da postura Também né Essa porra eu não consigo defender Que isso cara Me dê ele a força Melhor do que vencer E na Quando você enfrenta ela É difícil pra caralho No Dar outra vez Toma né força Tomei ele mané Recupere-se rapidamente Depois de ser derrubado Eu não lembro se é pra vencer ela Se não dá Sobe a bordo Gap 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 O que é isso? Piu, tá com alguns glitches ali, o cara desapareceu. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você? Cal, Kestis. Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa força pra caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam pra Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho, que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve viva. Mas isso é muito maior do que... Essa aí é tipo a esposa do Samuel Jackson, né? No game, né? Lembra do Samuel Jackson, que era um Jedizão pica? Pelo menos é isso que eu lembro. Essa daí é como se fosse ele, né? Ah, tá menosprezando a gente? Eu acho. O conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo o que tem. Capitão, defina o curso para Gogano. Esse maluco é um mal-moradão. Os personagens do jogo são muito bons também, né? Eu gostei muito desse jogo, cara. Gostei muito desse jogo. É que na época eu estava de pescismo, né? Então eu não tinha tanto tempo de jogar. Mas eu fui muito longe. Fui muito longe no jogo. Você tem que seguir com a sua vida? Encontrar o seu destino. Ó o prof. Cal, cuidado! Você estava falando dormindo. Doidão. E a maneira que dá para trocar a roupa dele. Eu achei... Pô... Tudo que eu gosto no game, né? Trocar a roupa do Ariel. E olha lá. Consegui uma conquista em prata. Essa aqui vai para o prata. Galera, então... É... Eu vou ficar por aqui. Não sei que porra que é ali. Eu vou ficar por aqui. O que é isso, cara? Um bug aqui na escada. Porque o vídeo já está muito grande. A galera não assiste. E é aquela parada de sempre, né? Coloca aí nos comentários o que você achou dessa versão do Series S. Todo mundo conhecia o jogo, mas eu não sei se as pessoas estão testando no Series S. Porque, assim como a maioria das pessoas que tem interesse no videogame, eu também quero ver como o jogo roda. O videogame roda os jogos que são mais pesados. Por isso eu tenho trazido aqui vários vídeos no Series S. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa versão. Se for comprar o console, link da Amazon. Comprar no link da descrição você vai estar ajudando o canal. Vira Prime lá na Twitch. Vira membro aqui no YouTube. Porque o negócio está ficando cada vez mais complicado. Se você gosta do canal e acha que vale a pena ajudar. Aí é só ajudar aí virando membro ou Prime ou usando os links da descrição. Tamo junto. Um grande abraço. É nóis. E até a próxima. Fui. Fui.